Iniciando mais um teste aqui, mais um Volvo 1,2 Vou só mudar aqui Pera aí Daqui que eu quero 2.7k Ae garoto Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui com ele Quero ir pra lá Certo Vou manter aqui a 60 metros de altura Vou mandar o bicho pra frente E vamos ver até onde a gente vai Lá embaixo tô gravando fazendo uma time lapse E aproveita que eu tô fazendo uma time lapse Vamos fazer esse voozinho aqui Tô com 95% só de bateria O vento agora Tá ao contrário Tô com o vento ao contrário Vou ver que vou ter trabalho pra me voltar Tô sobrevoando aqui Jardim Cerejeiras Esse aqui é o Jardim Cerejeiras 60 metros de altura 60 metros de altura 24 de bateria Eu tô com um vento contrário Ó Porque eu tô indo a 35 por hora Vou voltar a 10 por hora Tá no modo normal aqui Vou subir um pouquinho aqui ó 90 metros Aonde eu quero chegar Acho que eu não vou conseguir chegar O vento tá muito forte Pra eu voltar vai ficar ruim Olha lá Vou fazer ele voltar aqui Vou fazer ele voltar aqui Return to home Vou só apertar a mão aqui agora Tá bom Dá pra brincar por aqui mesmo Dá pra fazer um voozinho no bairro aqui Canceler o retorno aqui Automático Vou trazer ele na mão Tem a mão aqui Tem a mão aqui Eu não sei por que motivo Ele não está querendo voltar Ele está cancelando o retorno automático sozinho Return to home Eu não sei o que aconteceu aqui Está cancelando o retorno automático Return to home Deixa eu cancelar Eu vou acionar a tela aqui Eu vou acionar a tela aqui Eu não sei o que aconteceu Mas ele deu uma bugada Eu não sei o que aconteceu aqui Ele simplesmente deu uma bugada aqui Eu não sei o que aconteceu aqui Ele deu uma bugada Vamos ali então Ela não chegou aqui muito escura Eu não sei o que aconteceu aqui Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu acho que até ali dá para ir Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Aqui não Vamos voltar para trás Return to home Eu não sei o que aconteceu 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 Muito bom Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu O que é isso? 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 O que é isso?